A escala de vencimentos do IPVA Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores de 2022 em Minas Gerais terá início em 21 de março. A medida tem o objetivo de aliviar o orçamento dos mineiros neste começo de ano. Outra boa notícia divulgada pelo governador Melzema é que o valor do imposto ficou congelado. Primeira boa notícia, o valor ficou congelado. É igual àquele que foi pago há um ano atrás. Segunda boa notícia, o pagamento da parcela única ou da primeira parcela será iniciado, ocorrerá apenas em março. Haverá um prazo maior, atendendo a questão de que muitas pessoas têm de pagar nesse início de ano, IPTU, material escolar, então acaba sendo um alívio. E haverá um desconto de até 6%. Então, estamos fazendo tudo o que é possível para que as pessoas que estão hoje sofrendo com a carestia tenham condição de pagar um IPVA mais em conta e também ter aí um desconto ou um parcelamento dependendo daquilo que cada um optar. As datas de pagamento do IPVA foram definidas e publicadas no site da Secretaria de Estado da Fazenda www.fazenda.mg.gov.br Lembrando que está mantido o desconto de 3% para quitação em cota única e o bônus de 3% do programa Bom Pagador para quem está em dia com o IPVA de 2021 e 2020. Vale destacar que o Bom Pagador está atrelado ao renavando o veículo e não ao CPF do proprietário. Outras informações relativas ao imposto, como a tabela de valores dos veículos, vão ser disponibilizadas até o fim de janeiro em resolução a ser publicada pela Secretaria de Estado da Fazenda no Diário Oficial de Minas Gerais. da Agência Minas, Sônia Nery.